Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, fez a segunda live dele hoje falando das parcerias do Cruzeiro com algumas entidades esportivas e a novidade que ele trouxe para o torcedor hoje é que torcedores que quiserem trabalhar no Cruzeiro vão poder trabalhar vai ter duas vagas lá para candidatar essa vaga vai ser pelo LinkedIn e pelo TikTok, uma nova rede social aí outra novidade é que o Cruzeiro acertou a venda do zagueiro Edu vai para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro negociou 70% do jogador e vai receber na casa de 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais é isso aí galera, um abraço a todos e valeu